Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Segundo informações da Brigada Militar, dois indivíduos foram flagrados por vigilantes noturnos tentando arrombar uma escola no centro de Sentinela do Sul na madrugada desta quarta-feira, 15 de fevereiro. Segundo relatos, os indivíduos estariam cerrando o cadeado de uma grade, que protege um botijão de gás quando foram flagrados por vigilantes noturnos. Um deles, um jovem de 18 anos, foi preso em flagrante e será conduzido ao presídio estadual de Kamakuan. A Brigada Militar efetuou buscas na região à procura do outro indivíduo envolvido no caso, mas até o momento ele não foi encontrado.